Música Esse encontro tem por maior objetivo a gente se aproximar da indústria suco-alcooleira Como vocês sabem, essa indústria é responsável por 5% da energia produzida no Brasil E é muito importante que essa indústria traz principalmente um tipo de energia que a gente chama de energia incentivada Que é uma energia especial para vender para certos tipos de consumidores O negócio de bioeletricidade é uma das riquezas que a gente tem dentro do Brasil Além dele produzir energia, ele produz açúcar, produz etanol Então a gente enxerga muita força dentro desse segmento E a gente vê que esse segmento ainda tem muito futuro para prosperar Música Em 2017 nós exportamos para a rede Estou falando só da exportação, nem do alto consumo Mais de 21 terawatt hora para a rede em 2017 Isso foi equivalente a 5% do consumo nacional Ou a abastecer mais de 11 milhões de residências por um ano inteiro Ou o equivalente também a abastecer por quase 12 vezes uma cidade do porte de Ribeirão Preto Então hoje já é bastante significativo e estratégico o papel da biomassa da cana Da bioeletricidade na matriz de energia elétrica do país Este ano é um grande marco onde o setor elétrico está discutindo um novo marco legal Então é muito oportuno você ter esse espaço para essa troca de ideias No momento em que está se discutindo uma grande reforma do setor elétrico brasileiro Música 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 Música